É desde 2013, grave bate diferente, brisando a sua mente, a bregadeira envolvente Faço uma lote pesada, juntei os quatro mais bravos, dois chega com ar na verão Tuxando a bregadeira, bregadeira de verão, joguei no rebaixadão Com um boyzinho, uma bregadeira, turma e todo pressão A poupa dela obedece, quando avista o chefe, desce, vibra, dá chacoalhada e desce A poupa dela obedece, quando avista o chefe, desce, vibra, dá chacoalhada e desce Ele é brava, ele é brava, ele é brava, poupa dela pulsando chacoalha, movimento que para a quebrada É só pentada, brava Ela é brava, ele é brava, ela é brava, poupa dela pulsando chacoalha, movimento que para a quebrada É só pentada, brava Ela vê tudo rodando, dizendo que tá muito louca Ela não sabe se chacoalha a lata ou a poupa Agora quem tá tudo liberado na quebrada Reguimarola não é seca, jogando a raba Pussa, 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 a poupa dela pulsando... A raba dela puça, a raba dela puça, a raba dela puça, essa chuca tá maluca A raba dela puça, a raba dela puça, a raba dela puça, essa chuca tá maluca Desde 2013, grave bate diferente, brisando a sua mente, a bregadeira envolvente Passa uma lote pesada, juntei os quatro mais bravos, nós chega com as naveira, puxando a bregadeira